Eu sou da Região Psicopal Brasilândia, São Paulo, faço parte da Pastoral da Comunicação dentro da região e também tentando articular a Pastoral da Ecologia, que é uma necessidade. E participo das SEBs mais como comunicadora, comunicando os acontecimentos. Eu quero aproveitar esse momento, mandar um grande abraço, desejar muita sorte, muita felicidade, muitos compromissos, né, às comunidades eclesiais de base da Justiça de São José dos Tocos, que eu acho que é um espaço importante, que hoje a gente tem na Igreja ainda, de poder fazer uma reflexão comprometida realmente com a causa daqueles empobrecidos, daqueles pelo qual Jesus morreu. Nós estamos celebrando lá os 20 anos de partilha na base. Então, que esses 20 anos de partilha na base, das comunidades eclesiais de base, seja realmente essa memória da caminhada, né, do povo de Deus e que possa suscitar novas lideranças, novos movimentos e que os compromissos com a ação social se fortaleçam cada vez mais. Obrigada, Jussara.